Hoje vamos falar sobre tipo de pai. Tem o pai ciumento. Pai, o senhor deixa eu sair com os meus amigos? Não deixo não, não deixo não. O pai parceiro. Pai, tudo bem se eu sair com os meus amigos? Não pode ir, tudo bem. O pai chantageista. Pai, eu vou sair com os meus amigos, tá? Se fosse você não iria. Ué, por quê? E o peito tá doendo. Pai. O pai mentiroso. Nossa, meu Deus do céu. Ô pai, quem é que tava no banheiro e não puxou a descárnia? Não era eu, não era eu. Nossa, mas é o teu cheiro, pai. É fake news. O pai sincero. Pai, essa aqui é aquela minha namorada que eu te mostrei. Top da balada. É, pessoalmente é minha instagrada, né? O pai que não sabe cozinhar. Pai, eu tô com fome. Quer que eu faça um café. E o pai maduro. Pai, a mãe comentou que antes dela engravidar, o senhor era um baita de um cachaceiro. Eu larguei a cachaça, meu filho. Hoje eu sou um homem de família, um pai de família. Por isso, eu só tomo whisky. Que o cachaceiro virou um homem de família. Todo mundo tem aquele pai infantil. Bom dia, pai. Bom dia. O soja nasceu lá na fazendinha. O pai que só trabalha. Pai, vamos ficar um pouquinho agora junto? Vamos brincar? Agora não, filho. Agora o pai tá trabalhando. Ah, é que o senhor trabalhou o dia todo, né? E amanhã de manhã? Vamos brincar ou vai ter que trabalhar? É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar. E aquele pai bambu? Paizinho? O senhor me dá dinheiro? Ah, minha filha. O pai pagou todas as contas do mês e... Não sobrou nada Ai, pai, tadinho. Ô, Matinho, se inventar real E como são os pais superprotetores? Pai, esse é meu namorado. Tu irá bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Fica tranquilo, sogrão. Fica tranquilo que esse jogo tá dominado. Ai de você Se um dia esse jogo virar Pai de você Parece que não Mas o pai dramático, sem noção, existe. Ô, filha, meu bebê Tu ainda é virgem, né? Pai, eu tenho filho O senhor esqueceu? Isso significa que... Não fala não pra mim, bebê E aquele pai mandão? Ei, ps... Oi, pai, fala antes Primeiro fazer o tema de casa, né? Ah, sim, depois eu faço. Infelizmente tem, e tem muitos Aquele pai que não assumiu e sumiu Não, 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 próximo, próximo Pai que não assume e some nem merece ser lembrado Vai, próximo Vamos falar então do pai Nutella trocando fralda E o pai raiz trocando fralda? O que é o reino pra quem tá cagado? Ó, mulher E pra finalizar, o pai que já partiu Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Espero que vocês tenham se divertido Compartilhe com os pais Deixe o like e comente Gostei! Tamo junto! Feito? Valeu!